Bora pro Torre Apenas! Eu vou falar e depois que eu falar é um, dois, três, correto, tá? Se é pra ganhar! Se é pra perder! A Matilha tá comigo pra matar ou pra morrer? A Matilha tá comigo pra matar ou pra morrer? Um, dois, três, correto! Esse é forte! Mitada, mitada, tá? Eu não tô esperando, eu tô esperando isso. Vamos, meu Mito! Bom dia! Bom dia! Como é que tá o ônibus? Gostei! A galera tá animada hoje, então! Hoje tá foda, hoje tá foda! Rumo ao topo? Rumo ao topo! E a rapaziada que tá assistindo, hein? Hoje mais um jogo! Semana... Semana conturbada! Mas estamos aqui firmes e forte mais uma vez! Em busca do 6-0 essa semana! Em busca do 6-0, com certeza! Qual que é a track da preparação? A musiquinha? Track de Hypes! Feliz! Vamos matar! Fala, meu Ninho! Você vinha conteúdo pra mim, cara! Ficou triste? Que eu falei que tava saudade do Mika? Fiquei, velho! Saudade de não jogar, velho! Ah! Agora eu me senti lisonjado! Fala pro mundo que você traz forte! Ele é muito animal! Ah! Pede! Capaz! Capaz! Descolhe! Olha aí! Dá uma faca no luxo! 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 Já assinou esse trabalho! Tem que dar uma faca no luxo! Não, já deu! Como se sente, Morteus? Jogando sem seu cria ao lado? Tristeza! Tristeza! Abandonado! O que aconteceu com seu cria? Ficou meio mal aí, ele... Acabou beijando muitos! Ficou doente! Tchau! Tchau! Valeu! Tá de castigo, Tela? Castigo! Tem que ficar aqui já... Focar! Mas vai amassar! Vou! Bora! Olá! Olá! Tinha a campanha, escancou e não matou, aqui ó, diz que é quando eu errei a catapa. devn.com.br E aí 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 Fala dele, está de novo o Betão e a Botilene aqui, o Vini Fox. Alguma coisa a dizer antes do jogo? Vamos buscar o 6-0 e a classificação, vamos red. Fala, corte! Fala! Fala... Fala, calista! Fala, muito bien! O que? Pode, pode. Boa, cara! Se eu quero, eu quero chavante. Olha, eles só estão comprando. Ah, será que eu estou assistindo? Joga no Wave, joga no Wave. Será que eu estou assistindo? Sala, 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 sala! Bate aí! Vamos! Boa, meu Deus! Tem que respeitar. Vai ter, vai ter que respeitar. Peguei! Eu vou! Peguei ele, peguei ele! Vai ser! Vai ser! Eu mato! Eu mato, eu mato! A gente não viu alguém, vem! Vem atrás, vem atrás! Vem com o bruxo, vem com o bruxo! Vira nela! Vira, vira, vira! Não, você pode até nela, peraí! Mata a igreja, mata a igreja, sala! Boa! Tô indo no Viego! É uma vela! Mata a igreja, sala, peraí! Nice! Nice! Eu tô tirando o Viego aqui! Eu tô tirando o Viego aqui! Tá, o Viego botou pra fora, assim, então. Vamos ver o drag bar. É isso aqui! Como foi o jogo, Betão? Foi um jogo calculado. Pegamos um bagulho pra escalar, um bagulho pra jogar o World, sem segredo. Dito e feito. Os caras lançaram uma saraf camisa ali. Bom, eu não entendi direito qual que era a ideia, mas... Mas, fez nosso jogo e deu certo. É o Mini Morteus, velho! É o Mini Morteus! É o Mini Morteus! É o Mini Morteus! É o Mini Morteus! Ele é pequenininho, ele é pequenininho! Foi! Foi! Prátima de volta, tá? Foi! 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 E aí, Phil? Leitura tava boa hoje? Pô, mano! Fez o trabalho de casa? Fiz a lição de casa, tudo que eu falei aconteceu, o draft bem estudadinho. Feliz pelo MVP, meu mano? Claro, mano! Nossa! Eu tava com peso nas costas de tipo, porra, eu tô sendo utility, não consigo carregar, porque o meta não permite isso tanto, mas as pessoas estão reconhecendo que tipo, o utility também faz parte do time. Então, até amanhã, galera! Torça pela gente! Amanhã o este time engola e roubar o MVP da semana dele! Tchau! 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 E aí, esse slide bonito aí? Esse é do Mitorrara, você não é meu não? E aí, mano, Morteus? Como é que foi a aula do professor Mitorrara? Foi a aula boa! Estamos aí preparados mais uma vez, vai ser um grande duelo com os Flazutos, então, pra cima deles! Pique de jogo de futebol! 25 minutos! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! Vai! Vai! Vai, 3, 3, 3! Se é pra ganhar! Se é pra ganhar! Se é pra perder! Se é pra perder! A Matinha tá comigo pra matar ou pra morrer! A Matinha tá comigo pra matar ou pra morrer! 1, 2, 3, correr! 2, 3, correr! Vai! 2, 3, 4, correr! 3, 4, correr! 3, 4, correr! 3, correr! 3, correr! Ah, velho! É a frente da noite, aí está pronto. A gente tem uma torrada. 2, 3, correr! 2, correr! 3, correr! 1, 2, correr! Goal Head. Goal Head. Ninho. Deposite seu Goal Head. Goal Head. Lanterninho. Deposite seu Goal Head. Goal Head. Goal Head. Começa a contar a história desse Fly Head. Valendo a segunda posição na tabela. Um jogo importantíssimo. Um jogo de dois grandes times. Matei. Vem com a horizontal. Vem com o processo. Pode deixar. Pode sentar te ajudar aqui. A gente mata todo mundo aqui. Adoro você não tá nem. Tá muito louco o cara aqui. Quem tá sem escravo? Pode escravo, pode escravo. Tem tudo, tem tudo. Passaram um. Bata. Bata esse aqui. Tem um rato. Tem um fleche aí. Só uma mão. Só uma mão. Dá pra bater aqui? Não diria que vira não? Será hoje? Será firme? Vai entrar. Botei. Vem, eu tô lá atrás. Bata, mata, mata, mata. Peguei todo mundo aqui. Bota assim. Bota assim. Bota, bota, bota. Vai, bota. Vai, bota, bota. Família, respira, respira. Mano, é assim que a gente faz, tá? Deixa eu tirar o ângulo de útil. Eu vou espalhando, eu vou espalhando. Mota o nout, 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 nout. Ok, dois tempos, dois tempos. Tô saindo. Olha, eu viro daqui dois segundos, aqui dois segundos. Vou virar. Só vai, assim. Mota assim, assim, assim. Aperes. 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 Vim, 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 vim. Ficou só para ele. Tá comigo. Atrás, atrás. Tê já é morto, tê já é morto. Mata o cara, mata o cara. Mata o cara, mata o cara. Mata o cara, mata o cara. Tá morto na casa pro caralho, bora. Vamos! Vamos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O que é isso? Mata, mata, mata! Aperes, cabeá! Mata, mata! Ah... O senhor está perdendo seu pé. Tadinho, tadinho, tadinho! Os caras acamparam. Acamparam e perdemos. Tchutou, tchutou, tchutou. Tchutou! Tchutou, tchutou. O cara não vai com a minha torre, com o quesinho na minha cabeça. Imagina se tivesse uns foguetes de corte, assim, com o Serapim no Cellu. Eu acho o checo aí. 0-0, piada. 0-0. Caralho. Eu acho que tem que fazer. Eu não sei se... Aquele dia daquela 3, a Luz tava no banco ali. Que lixo, meu filho. Que lixo, meu filho. Mas eu não sabia. A gente fazia tudo. Chegou, fazia tudo. Tava tenso hoje. A gente foi jogando. O Lucas tava nervoso, eu acho. O Lucas tava nervoso, eu acho. O Lucas tava nervoso. 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 Mas, o Serapim é muito Broke em Contra Azul. É o quarto game, mano. É o quarto game, mano. É o quarto game, mano. Você sabe que eu sou muito bom filho em você, né? Se eu não contar assim, eu sou de mim. O Lelec, fui estreia de Serapim? Estreia de Serapim. Estreia muito bem. O quarto game do boneco. A vida inteira. Mandou muito. Ó, MVP, eu tenho que imitar Serapim, velho. Tem que imitar. Se for você, tu vai ter que imitar. Se for você, tu vai ter que imitar. Você não tava tiltado. Ficava o que, velho? Ó, essa é a diferença. Quando você tá puto, você pensa. Quando você tá tiltado, você não para de pensar. Eu juro. Eu estava puto, eu não tava tiltado. E aí, Lucas. Segunda-feira que vem, vamos descobrir se você destronou tímido. Não, tem que ver. Agora é teu, hein? Não, tem que ser. Essa semana é teu. Não, eu tô profetizando. Tô profetizando. Não, você pôr meu. Vou botar onde você tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.